Vamos ouvir agora. Beleza, certo? Viu que legal que é, pessoal? Então, o objetivo principal, qual que seria, então? Você fala, não, mas para fazer uma melodia, fazer uma música, não se resume somente a ser mínima em uma pausa. Claro que não, não resta dúvida. Para você fazer música, principalmente por partitura, você tem que estudar a teoria, tem que adquirir um conhecimento, né? Porque quanto mais você conhecer, mais você entender na parte teórica, vai ser mais fácil para você colocar outras figuras, não só as pausas, não só as semínimas, certo? Existe uma infinidade de possibilidades de você criar uma melodia, certo? Só que é importante para você criar uma melodia, o que seria? Você manter um equilíbrio entre os compassos, certo? Então, como que seria? Se você faz uma pergunta, tenta fazer uma pergunta dentro de dois compassos, uma resposta dentro de dois. Se você faz uma pergunta de... Você imagina uma combinação de sons, uma pergunta de quatro compassos, você responde com mais quatro compassos, para dar oito compassos. Você não pode fazer uma pergunta de quatro compassos e responder com três compassos, depois que seria sete, não pode. O ideal é você ter um equilíbrio, certo? Música também tem suas... Se você vai começar para escrever partitura, para criar os sons na partitura, é bom você ter esse equilíbrio, certo? É claro que a música você pode escrever, é à vontade, os compassos você vai fazendo. Mas, a princípio, para quem está iniciando, é bom já começar a pensar no equilíbrio de compasso, no equilíbrio das frases, das perguntas, da resposta. A gente pode pensar em pergunta e resposta também. Por exemplo, aqui, aqui é a pergunta, que é uma pergunta, que é uma resposta. A gente pode pensar assim. Todo som que a gente começar a tocar, a gente tem que pensar numa combinação. Então, perguntou, respondeu. Perguntou, respondeu. Então, tem equilíbrio. Ou essas duas aqui, a gente pensa na pergunta dessas duas, as duas respostas. Outra pergunta, aqui nessas duas, duas respostas. Certo? Então, é isso. Agora, o que eu quero dizer também, o que seria? Se você não consegue ainda entender como que eu posso compor, fazer essa composição, o que você pensa? Que, a partir do momento que você está pensando em criar uma melodia, você tem que estudar música. Então, a gente está estudando a música também. Bem, nós estamos começando a estudar música através desse objetivo de criação. Certo? Para você criar uma melodia, você tem que saber o quê? Que aqui nós temos uma clave de sol. Para que serve a clave de sol? A clave de sol serve para dar nome às notas. Aqui nós temos o compasso quaternário, né? 4 por 4. Então, tudo isso nós vamos aprender. Aqui nós temos a semínima que vale um tempo. Aqui nós temos o ritornelo, né? Que é o sinal de repetição. Certo? A pausa da semínima. Então, tudo isso. Então, o importante nisso tudo, o que que é? Além de você começar a criar melodias, criar música, fazer música, compor, você está aprendendo a parte teórica também. Certo? Então, o objetivo inicial é esse. Através da criação, você aprender a parte teórica. Já usando o quê? A teoria e a prática ao mesmo tempo. E agradável, né? Não fica agradável? Eu vou colocar o som mais uma vez, ó. Ouve novamente, ó. Vamos lá. Ouve novamente. Eu vou colocar aqui, ó. E você tem que fazer o quê? Decorar essas melodias. Certo? Cantar o lá no instrumento. Aí você vai decorando elas. Vamos lá. Vamos lá. Opa, pensei que ia repetir, não repetiu. Deixa eu repetir aqui. Certo, então, pessoal? Viu que legal? Entendeu? Então, é um princípio, é um começo. Então, como sempre, não deixe de se inscrever no canal. Professor Ademir, até a próxima lição. E aí, olha só. E aí, olha só.